Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana, eu vou agora, agora eu vou voltar a fazer uma parada que, pô, não faço mais, fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo, eu vou para a cidade de Domina. Uma missão que eu fiz em Domina foi aquele lance da carta lá que deu o maior perrengue, mas, enfim, essa missão, em alguns outros jogos, foi a primeira missão que eu fiz, mas, pelo visto, estava errado fazer ela como primeira missão, então, primeiro eu vou aqui no pubzinho, trocar a ideia com o pessoal. Silêncio, não me interrompa, fale agora, não me deixe puto, o que você está escondendo? Silêncio, pergunte o que aconteceu, uma amiga está desaparecida, pergunte sobre a amiga, ela usa um vestido branco e tem um cabelo longo, ela é uma com irmã para mim, eu estou preocupado. Silêncio, vamos procurar por ela, junto comigo, mas você não deveria, não, eu ficaria feliz, agradecido, quer dizer, o que? Aqui, aí deu já de egg, então, o que é isso? Tem cheiro de pérola, vamos indo, vamos indo, ah, esse juntou a mim, e eu já estou com o negócio, então, tem vezes, não sei, dependendo do que você falar, ele não vai imediatamente com você, até que, tipo, você tem que ficar entrando e saindo na cidade de Domina, até ele chegar e falar, não, tudo bem, ei, posso ir com você? Vamos junto, é nóis. É, eu vou botar agora essa parada exatamente acima aqui do Junkyard. Eita, foi tão bonito. E vou entrar. A princesa perdida. Nem sabia que era princesa, né, mas tudo bem. Eu sinto brilhança perto, deve ser a pérola, nós devemos nos apressar. Vamos nos apressar, então. Ah, tem esse caminho aqui. Opa, cugumero. Só cá, eles, opa. Ih, ferrei. Para? Ah, mano. Opa, o que aconteceu ali, ele me jogou para longe, ou eu me joguei para lá, preciso pegar a XP. Tá bom. Vou continuar seguindo o carcerão, para de aparecer bicho, pelo amor de Deus. Tá tudo morto aqui. Ah, que fuxinho fofo, parece um negócio de jereco. Capa abaixo agora. Capa abaixo agora. Mas porra, esses cogumelos aí tem vida pra caceta, meu deus do céu. Ah, ele que chuta pra longe. Porra, deixou todo mundo na merda. Tá, boa galera. Opa, o itemzinho. Ah, capacinho. E aí, o que tá acontecendo? Opa, não consigo andar. Ô, caceta, que foi isso? Ah! Tá bom. Existe muito chefão gorila nesse jogo. Já avisando de antemão. Pô, galera. Tava fácil de desviar, hein? Pelo amor de Deus. Sai, palá. Opa, ele tá descendo a velocidade de Nossa Senhora do Céu. Hihihi. Opa. Parece que deu bastante XP. Ah, consegui a habilidade de High Jump. Ah, eu desequipei o negócio que divide a XP, né? Pô, ganho 400 e eu gosto de XP aqui. Muito bom. Por isso ninguém tá loupando. Pérola. Vem cá, né, diametista? Pérola. Onde está você? Ela azul. O seu coração está bom, está bem? Está tudo certo? Eu falei pra você pra não ficar zanzando por aí. Como você terminou aqui. Eu estava apenas pensando sobre coisas. Você não precisa pensar em mais nada agora. Nesse momento, você só precisa ficar segura do meu lado. Mas... É, é o suficiente. Acabou. Desculpa. Muito desculpa. É, eu vou ficar do lado da pérola. Você fica fora disso. Fica fora disso, caralho, parceiro. Quem é esse? É apenas alguém que me ajudou a achar você. Uma pessoa que eu não conheço, que é muito gentil. Ah... Bem, vamos indo então. Mas, vejo você depois. Ah, obrigado. Nós estamos indo. Um lugar abusivo. Me desculpe, eu tô indo também. Muito obrigado, Mediocre. Isso é, por tudo que você fez por nós. Por mim, quer dizer. Vem o Stone Eye. O olho de Preda. E aí, finalizada, mais uma missão. Agora, vamos voltar novamente. Para a casita. Para falar com o meu Kakitito. Pequenitito, Kakitito. Afinal, o que seria do meu Kakitito sem as minhas fofogas? E sem os meus Pimping Wings? Ué, ué, ué. Cadê ele? Ué, no... O que é isso? Não? Ué, o que é isso? O que está acontecendo? Cadê ele? Ah, eu entendi. O motivo dele não estar aparecendo? Que eu preciso trocar ideia com essas crianças aqui. Hum, minha vassoura. Aconteceu alguma coisa com a vassoura deles. Eu preciso trocar ideia com eles. Eita desgraça. Ela foi embora. Minha vassoura sumiu. E eu vou estar começando a missão Daddy's Room. Ô, caceta. O que está acontecendo? Foi embora. Eu aposto que você apenas perdeu isso. Espera um segundo. Como é que eu podia perder uma vassoura tão grande como essa? Calma aí, Elisa. Aquela vassoura é uma lembrança do nosso pai. Aí está ele. O cacto anda. Glória a Deus. Agora eu posso falar com ele. Joguei fora a parada no... Ah, ele fala que jogou o negócio no... A vassoura velha deles no... No lixão. E é isso aí. Provavelmente devo fazer isso no próximo episódio. Então é isso. Até o... Liza fugiu. Ela ouviu sobre o cacto. Nós temos que seguir ela. Vamos lá. Então, sei lá. Eu devo seguir ela no próximo episódio. É, então é isso. Até o próximo episódio. É nóis. Tchau.